Nesse sábado tem decisão do Campeonato Amador de Goianésia, Verdão e Ceará. É aqui, exclusivo, na Vale TV Brasil, no Facebook. Oferecimento, Bodyfit Academia, Câmara Municipal de Vereadores, Cartório Segundo Ofício, Casa do Marisco, Exata Contabilidade, Federal Associados, Que Peixe Lanchonete, Lubrificante Mendes, Paris Imóveis, Prainha Bar Esportes, Restaurante Que Sabor, Escarpas, Chopperia e Restaurante, Super Gelo e Modale Confecções.